Neste som Imagens percebendo Que sozinho não estou Solto a mente, vou mais alto E na sequência vou seguindo Sou passado, sou presente Sou futuro e mais na frente Pois a terra está girando E o pensamento vai além Pois a terra está girando E o pensamento vai além Neste som Vou embora neste som Me transporto, tenho imagens percebendo Que sozinho não estou Solto a mente, vou mais alto E na sequência vou seguindo Sou passado, sou presente Sou futuro e mais na frente Pois a terra está girando E o pensamento vai além Pois a terra está girando E o pensamento vai além E o pensamento vai além E o pensamento vai além Legenda Adriana Zanotto